Uma iniciativa da Unesp pretende diminuir o preconceito e a violência dentro da universidade contra grupos como negros, trans, deficientes e mulheres. É o programa institucional Educando para a Diversidade, que tem o objetivo de formar uma rede de apoio às vítimas. Para saber mais detalhes desse programa, nós recebemos hoje o professor Juarez Xavier, que é assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp. Boa noite, professor. Muito obrigada. Pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço. Professor, como surgiu a proposta desse programa? Tem que considerar alguns aspectos importantes. O primeiro foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada em 2014, que verificou que as universidades públicas de São Paulo têm uma série de ações violentas contra alunos, professores, contra a comunidade acadêmica de modo geral. Então, isso gerou um documento, um documento importante, que a gente se debruçou sobre esse documento para compreender a natureza dessas violências. A segunda questão importante é que existe, em âmbito internacional, uma grande ação política dentro das universidades para superar os problemas de violência sistemáticas e intolerância. Esses programas, eles focam fundamentalmente ações para compreender a universidade como um espaço da diversidade. Quanto mais diversa é a universidade, mais criativa, inventiva, mais produtiva ela é do ponto de vista científico. De uma certa forma, são esses dois aspectos fundamentais que motivaram a nossa iniciativa. As violências concretas e a necessidade de a universidade ser um espaço na manifestação da diversidade. Professor, quando a gente fala em violência, a gente não está dizendo só de agressões físicas. Como que esse programa vai se estruturar para estar preparado para acolher diferentes formas, diferentes vítimas de diferentes violências? A ideia fundamental é trabalhar com a observação das violências físicas e a observação das violências imateriais ou simbólicas. O objetivo é que a gente possa, com o tempo, constituir nos campos da universidade, são 24 cidades, mas 34 campos, o que nós estamos chamando de ser a vida, que é o centro de acolhimento das vítimas de discriminação e ameaça. A ideia é que a gente possa criar um espaço de acolhimento, de reflexão e de ação política, tanto no sentido de acolher as pessoas, mas também de criar um mecanismo político, pedagógico, que coiba as violências e que faça com que a universidade mantenha a sua função de ser um espaço de educação e acolhimento da diversidade. E já tem ações previstas para serem iniciadas nesses centros? Essa é uma iniciativa da gestão atual, mas a universidade já tem práticas políticas de combate à violência, tem projetos de direitos humanos, tem projetos focados à questão da mulher, à questão do negro, à questão das pessoas com deficiência, já existe essa cultura na universidade. O que nós passamos a fazer a partir de janeiro era localizar esses programas para potencializá-los. Então já há uma atividade relativamente extensa desenvolvida na universidade. Esse ano nós fizemos, por exemplo, uma grande campanha de recepção de calouros, o foco dela é o combate à violência. Nós estamos com um programa bastante agressivo no sentido de fazer com que as pessoas compreendam que a recepção deve ser um momento de acolhimento. Nós temos um projeto importante, que foi o Nome Social. Nós desenvolvemos esse projeto na universidade, que é um dos mais avançados que tem nas universidades brasileiras. Nós estamos agora com um foco bastante preciso na discussão da autodeclaração de pretos e paros para poder fazer uma verificação que assegure a aplicação da lei na universidade. Então tem uma série de iniciativas que estão sendo tomadas. Estamos fazendo agora uma grande pesquisa na universidade para detectar o tipo de violência, onde ela ocorre e como é que nós podemos intervir. Então são várias iniciativas que, a partir de setembro, serão enfechadas nesse programa, que é o programa de Educando para a Diversidade. Mas, de uma certa forma, nós estamos nos apoiando naquilo que foi feito no passado e naquilo que nós já estamos fazendo desde janeiro, quando essa gestão assumiu a direção da universidade. Professor, sobre esse levantamento que o senhor mencionou, já tem algum dado sobre os tipos de violência cometidos, onde eles ocorrem? Já tem um diagnóstico sobre isso? O que nós temos é o que eu chamo de percepção percebida. São aqueles dados que nós temos de denúncias, de acesso à ouvidoria local, à ouvidoria geral, às denúncias feitas por alunos. Isso nós temos. O que nós não temos é a percepção real. Nós não temos os dados, os indicadores. Nós começamos agora a realizar, agora, eu falo essa semana, uma grande pesquisa para poder identificar justamente isso. Os dados vão para os campos para serem respondidos, as informações, para que nós possamos identificar a natureza da violência, onde ela ocorre, com que frequência ela ocorre e como é que nós podemos combatê-la. Então, nós temos uma percepção percebida de que existem indicadores sérios de violência, mas não temos uma percepção real. Vamos ter a percepção real a partir da pesquisa que nós vamos realizar, a partir agora de setembro, para poder ter os dados concretos, os indicadores nos ajudarão a implementar as políticas de forma mais eficiente. Professor, e a intenção do programa é reunir também o trabalho que já é desenvolvido nos coletivos? Um trabalho bastante significativo? Sem dúvida alguma. Para nós, os coletivos serão instrumentos fundamentais, plataformas fundamentais de ação. São os alunos, os coletivos que nós temos de maior frequência na universidade, são coletivos negros de mulheres e da população LGBT, são muito ativos, têm contribuído bastante. Quando nós pensamos, por exemplo, o nome social, alguns coletivos participaram efetivamente do debate, da discussão. Quando nós pensamos o projeto da questão da violência étnica, racial, esses coletivos também estavam presentes. Quando a gente pensou a situação de violência contra a mulher, os coletivos também participaram. Então, os coletivos serão plataformas fundamentais para o nosso projeto. Além dos pesquisadores, grupo de pesquisas, núcleo de pesquisas, estudiosos, plataforma de discussão política, pedagógica na universidade, que já existe há um certo tempo. Então, nós vamos tentar aproveitar todos os mecanismos que possam envolver alunos, professores e funcionários da universidade. Sobre as políticas pedagógicas, que o senhor acabou de mencionar, vai haver uma mudança nesse sentido também? Nossa ideia é que a gente possa atingir com a política as três dimensões da universidade. Pesquisa, ensino e extensão. Na pesquisa, estimular tanto iniciação científica como mestrado e doutorado com foco nesse tema. Já existem algumas iniciativas importantíssimas. Que a gente possa também, na extensão, privilegiar trabalhos que têm a questão da diversidade como sendo o foco central. E que a gente possa também, no ensino, avançar nessa discussão. É uma atividade transversal da universidade. Nós estamos numa atividade com todas as pró-reitorias. A pró-reitoria de ensino está envolvida nessa discussão. E uma das nossas metas é tentar, à medida do possível, fazer com que as coordenações de cursos possam pensar mecanismos de incorporação do debate da diversidade nos planos políticos pedagógicos dos cursos. Então, incorporar a formação do aluno de todas as áreas, a necessidade da discussão sobre a questão da diversidade. Em todos os níveis. Ou seja, é um trabalho grande que vem pela frente. Essa é a ideia. Pelo menos plantar um projeto. Por isso que é um plano institucional. E que possa abrir um caminho para que a universidade possa pensar isso no futuro. Tá certo. Professor, muito obrigada por todos esses esclarecimentos hoje aqui com a gente. Eu agradeço. Espero que a gente possa voltar em outros momentos para falar sobre o detalhamento desse plano. Com certeza.